Ao longo de todo o arco de Wano, muitos dos Mugiwaras tiveram uma evolução de poder absurdo e puderam mostrar todo o seu nível de poder frente a inimigos superiores e absurdamente mais fortes. Mas depois de toda essa batalha de superar esse desafio, como ficou o nível de poder entre os Mugiwaras? Como eles se organizam? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje trazendo um outro vídeo sobre os Mugiwaras e vendo como eles se organizam em nível de poder. A gente já tem outros vídeos falando sobre os Mugiwaras aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar e eu vou deixar na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista esse vídeo até o final. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Primeiro eu preciso comentar sobre alguns critérios que eu vou adotar durante esse vídeo, então as posições vão ser baseadas neles, por isso eu não quero ver nenhum choro no final desse vídeo. O primeiro critério é que nós vamos considerar os poweruppers de cada Mugiwara e o que esse poder novo dá para ele, ou quão forte eles ficam com esse novo powerup. O segundo são os inimigos que eles enfrentaram, os inimigos mais fortes ou desafios mais fortes vão ficar mais acima. E o terceiro, a batalha e as condições da batalha para os Mugiwaras vencerem. Nós vamos levar em conta esses três pontos aqui para ranquear os Mugiwaras, então esse aqui vai ser um vídeo ranqueando somente, levando em consideração os feitos de cada Mugiwara durante esse arco. Começando por quem fica por último, nós temos o God Usopp. É com peso no coração que eu coloco ele nessa posição porque o Oda cagou completamente para ele durante esse arco de Wan. Ele não teve um powerup como o dos outros Mugiwaras, e além disso não teve um inimigo que pudesse vencer para se provar. Até tinha o Peijuan, mas por ser uma zona ancestral e ter uma resistência absurda, ele era quase como um predador natural do Usopp. E por isso não teve ou todos os seus ataques não tiveram efeito contra ele. Um ponto que comprovou isso é que ele só foi derrotado pela Big Mon, que é um dos Yonkous, e aí não se levantou mais. Mas antes disso ele tinha se recuperado de todos os ataques lançados nele. Para o Usopp nós temos que ter inimigos que eles não são fortes ou não precisam ser fortes fisicamente, mas eles precisam ter um poder que os outros Mugiwaras, mesmo os mais fortes, não conseguiriam vencer. Como por exemplo a Sugar ou a Perona. O Usopp venceu elas duas e acabou com todo o seu perigo. No final ele ficou em último nessa lista por não ter nenhuma evolução de poder e também não ter vencido nenhum inimigo relevante. Acima dele nós temos o Brook. Sim, o Brook. Por mais que ele tenha mais experiência e possa até ser mais efetivo contra inimigos fortes, ele não enfrentou um inimigo forte ou teve um power-up absurdo em suas habilidades. No arco de Wanda ele estava mais como suporte da Robin ou até mesmo o guarda-costas, mas não interferiu na verdadeira batalha dela contra a Black Maria. Ele até mostrou uma evolução de poder, mas nada tão absurdo. No caso agora ele consegue utilizar congelamento enquanto está em sua forma espectral, e pode até criar mais gelo do que normalmente cria, como ele demonstrou criando grandes paredes de gelo. Só que mesmo com esse power-up seus inimigos foram bem fracos, eu poderia dizer que são até randoms de luxo. E ele venceu de maneira extremamente fácil e também não teve um desafio à altura para se provar. Por isso ele fica em nono lugar nessa lista aqui. Mais um nós temos o Chopper, e ele fica acima dos outros porque teve tanto um power-up muito bom, quanto enfrentou um inimigo com o nível mais forte ou dos mais fortes do bando. Durante esse arco, o Chopper nos mostrou uma nova fórmula da sua Rumble Ball criada pelo Caesar Clown, que dá para ele a capacidade de ficar na sua forma Monster Point por 30 minutos. E com isso ele foi capaz de não só lutar contra o Queen, como também resistir a todos os ataques direcionados a ele. Esse power-up é bem apelão porque não foi confirmado ainda, mas o Monster Point pode ser o despertar forçado da fruta do Chopper. Poder ficar nessa forma por 30 minutos faz com que ele entre para o grupo das principais forças do Chapéu de Palha. Mesmo que durante toda essa batalha o Queen só estivesse brincando com ele, e que no final ele seria derrotado se o Sanji não tivesse aparecido para salvá-lo. Então por todos os seus novos poderes e pelos feitos que ele teve durante esse arco, a oitava posição é a melhor para ele. Em sétimo lugar, como o mais forte levando em consideração seus feitos, nós temos a Nami, que não só teve um power-up apelão nível Yonkou, como derrotou um inimigo extremamente forte, ou no caso finalizou esse inimigo. Durante o arco de Wano, Zeus acabou tendo sua alma empurrada para dentro do Climatact da Nami, se tornando uma arma viva. Com isso ela ganhou um parceiro que pode agir sozinho, e usar todas as características do bastão independente da Nami estar utilizando ou não. Mas a melhor característica que dá a Nami o poder ofensivo da Big Mon, é a consciência do Zeus poder passar para cada um dos seus ataques climáticos criados com o Climatact, que ela pode criar e descarregar todo esse poder nos seus inimigos, e depois ele vai voltar para o bastão mais uma vez. Ela pode repetir esse ciclo infinitamente, sem precisar que o Zeus se recarregue, o que era uma das suas fraquezas com a Big Mon. E também ganhou o acerto garantido dos seus ataques, já que a consciência do Zeus está nele, vai direcionar esse ataque para qualquer ponto que o adversário tenha se esquivado, para acertá-lo em cheio, mesmo que ele corra ou que ele fuja, não importa. Ela tem um acerto garantido. Agora imagina a Nami conseguir lançar infinitos Raitei com um acerto garantido. Isso aqui é absurdo. Tão absurdo que ela foi capaz de finalizar uma ult já bem acabada, mas com esse ataque ela não conseguiu mais se levantar. Diferente de quando ela foi atacada pela Big Mon com seus três homies, e ainda assim não foi derrotada, se levantou mais uma vez. Foi esse feito e o power-up que a Nami teve, que dá para ela a sétima colocação nessa lista aqui. Em sexto lugar nós ficamos com a Robin, que mesmo que não tenha nos mostrado uma evolução de poder absurda, ainda assim foi capaz de derrotar um dos Tobiropos sozinha, e sem correr risco de vida. A batalha que eu estou falando é dela contra a Black Maria, onde tivemos Robin e Brook versus a Tobiropo, mas o Brook não lutou efetivamente, e agiu mais como suporte para que a batalha não tivesse intrusos indesejados. Então a Robin venceu um dos Tobiropos sozinha, sem ter qualquer vantagem ou ajuda extra. Para isso ela nos mostrou sua forma demon, que pode até ser considerado um power-up dela durante esse ar, e no final acabou imobilizando e torcendo todo o corpo da Black Maria, saindo como vencedora dessa batalha, e a Black Maria não se levantou mais. Ela só não fica na frente do próximo dessa lista, porque ainda assim teve dificuldades durante a batalha, e seu inimigo não tinha as características de uma Ryurio no Mi, que são uma pele tão dura quanto o aço, e um corpo absurdamente resistente, mesmo que ainda assim seja uma Zoan ancestral. Então a Robin fica em sexto lugar nessa lista aqui. Em quinto lugar nós temos o Frank Super, o que pode ser considerado como o Mugiwara mais regular dentro da Guerra de Onigashima, e até que mostrou superioridade frente ao inimigo, vencendo com relativa facilidade. Durante a guerra, o Frank lutou contra o Sasaki, que tem a Ryurio no Mi modelo Triceratops, uma das zonas ancestrais com a pele mais resistente da obra, além da sua regeneração também. Esse animal conta com um kit de chifres capazes de perfurar até a liga metálica mais resistente da obra. Mesmo assim, o Frank mostrou o quanto sua tecnologia pode fazer frente a esse inimigo extremamente forte, e ainda mostrou um pensamento tático estratégico absurdo, analisando e atacando os pontos fracos do inimigo para vencer no final, de maneira relativamente fácil, uma das armas mais fortes da obra, e até fez a Big Mom se espantar. Nesse caso, o seu Radical Beam. Por todos os seus feitos, mesmo que ele não tenha mostrado um power-up aparente, mas sim teve a oportunidade de mostrar toda a sua evolução de poder desde o Timeskip, e ainda ofereceu ajuda para o Zoro na sua batalha contra o King, o Frank fica na quinta colocação ou no meio da tabela dessa lista aqui. Agora, se você estiver curtindo esse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Comenta aqui se você concorda com a lista até aqui ou não. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Além de também ter outros vídeos dos Mugiwaras aqui no canal, que eu vou deixar todos eles na playlist no card aqui em cima para vocês ou na tela final. Então assista esse vídeo até o final. Em quarto lugar nós temos o Jinbas, o tubarão mais bolado de One Piece que venceu seu inimigo com relativa facilidade também. Mesmo que ele não tenha mostrado nenhum power-up aparente, ainda precisava mostrar do que era capaz para se provar como um dos mais fortes do bando, mesmo que a gente já soubesse disso por toda a sua trajetória dentro de One Piece. Ele acabou lutando contra o Hushu, que é um dos, se não o Tobiropo mais forte, que só não era uma calamidade porque não teve a oportunidade de desafiar um deles ou não tinha vaga para ele. Suas principais armas são sua Neko Neko Nami modelo ancestral, o Roku Shiki e o Haki. Tudo isso em um combo que de início até deu trabalho para o Jinban, mas que ao longo da batalha acabou por ser inutilizado frente à impotência do peixão. Quando isso aconteceu, o Jinban neutralizou o Hushu totalmente e só precisou de um ataque para finalizá-lo de maneira fácil. Um golpe tão poderoso que nem a resistência ou recuperação da fruta ancestral conseguiu fazer com que ele se levantasse mais uma vez. E o Jinban continuou lutando e ajudando na batalha. Ele só não fica mais à frente nessa lista, porque os próximos três inimigos são absurdamente mais fortes que o Hushu, e os power-ups dos próximos Mugiwaras também foram absurdos. Então, quarto lugar para o peixão. Em terceiro lugar nós temos o Sanji, e já cheira a polêmica, mas vê os argumentos primeiro, e depois você comenta a sua opinião. Durante o arco de um ano, Sanji teve o power-up do Despertar dos seus genes. Com isso ele ganhou um buff em todas as suas capacidades físicas, uma pele dura quanto aço, regeneração absurda e um exoesqueleto robusto. Com tudo isso, ele pôde elevar a temperatura do seu Diablo Jumby a níveis tão absurdos que ele acabou criando o Ifrit Jumbo, ou o Fogo Azul, uma espécie de chama plasmática que até cria raios. Sua velocidade agora é tamanha que ele pode até se tornar invisível enquanto estiver em movimento em alta velocidade. E tudo isso foi usado para derrotar o Queen, uma das calamidades mais fortes do Kaido, que além de ter um azul ancestral e todas as suas características, ainda era um ciborgue modificado para ter todos os poderes dos príncipes da guerra. Só que após despertar os seus genes, o Sanji conseguiu vencer sem muitos problemas. Mas o detalhe está no fato de que o Sanji foi quase 100% para essa batalha e ainda ganhou uma regeneração absurda pelo seu Despertar. Mesmo assim, após essa batalha, ele não conseguiu se manter de pé e acabou caindo também. Diferente do Zoro, que é o próximo dessa lista, que já anotava 100% quando foi para aquela batalha contra o King. Mesmo que ele tenha tomado aquele remédio Deus Ex Machina, ele já tinha lutado em batalhas anteriores muito mais perigosas do que a sua batalha atual. E ainda assim, conseguiu vencer no final. Então o Sanji fica em terceiro lugar nessa lista aqui também. Em segundo lugar, nós temos o Zorão. Uma posição que ele ganhou por muito merecimento, porque esse homem aqui sofreu, mas ele sofreu muito durante essa guerra. Primeiro que ele não foi 100% para essa batalha contra o King, mas sim nas condições mínimas para oferecer um desafio à calamidade. Durante sua batalha, ele foi feito de gato e sapato pelo King e tomou danos absurdos, mas ainda assim resistiu e se manteve de pé até o final. Sem contar que seu inimigo era potencial calamidade mais forte, com a zoa ancestral voadora, e de uma das, se não a raça mais forte ou mais poderosa de One Piece, que são os Lunarianos. Seres capazes de criar fogo, ter maior resistência à velocidade e regeneração absurda. O Zoro teve que entender como o corpo do King funcionava, além de que teve que dominar a emma durante a batalha, e até despertou o haki do rei já imbuído nas suas espadas, para só assim conseguir dar um dano no King e vencer no final. Foi após tudo isso que o Zoro finalmente conseguiu vencer e caiu pela segunda vez, tomando duas vezes mais dano do que tinha sofrido durante toda a guerra. Então a segunda posição é mais do que merecida para o Zorão. Em primeiríssimo lugar, não poderia ser outro, senão o lufão Yonkou Gear 5 Nika. Mesmo que ele não tenha vencido o Kaido sozinho, foi ele quem teve mais power-ups durante todo o arco e que mais apanhou para o Kaido. Ele apanhou trocentas vezes, até finalmente conseguir derrotar a criatura mais forte do mundo de One Piece. Sobre todos os seus power-ups, eu já fiz um vídeo só comentando sobre cada um deles e as derrotas respectivas que fizeram o Luffy evoluir. Além de que também expliquei detalhe por detalhe como o Gear 5 funciona e todos os poderes futuros que o Luffy pode ter com esse despertar. Esses vídeos vão estar aqui na tela final desse vídeo, e eu recomendo que vocês assistam. Então não tem o que dizer, o Luffy fica em primeiro lugar. Não tem muita discussão, teve mais power-ups, apanhou mais e venceu um inimigo mais forte. Então, ele fica em primeiro lugar nessa lista aqui. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo se você concorda, não concorda com essa lista, qual posição você trocaria. E faça sua lista aqui embaixo nos comentários também, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Não esqueça dos outros vídeos que eu recomendei ao longo desse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui na tela final, que eu acredito que vocês vão gostar. Então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os dois vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu! Um abraço e valeu! Tchau.